Olha isso mesmo, quarta dose liberada sem necessidade de agendamento em todas as unidades de João Pessoa. A gente vai saber detalhes sobre isso, sobre a aplicação da quarta dose. Quem já pode ir procurar uma unidade mais próxima para fazer esse reforço. A gente conversa com o Fernando Virgulino, que é o chefe da sessão de imunização da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje, Fernando, está tendo uma procura do jeito que vocês esperam ou as pessoas ainda estão demorando um pouco para esse reforço? As pessoas têm demorado a tomar vacinação de reforço. A gente percebe que na população acima de 18 anos, a gente tem cerca de 100% já da nossa população vacinada com primeira e com segunda dose. Mas a gente tem percebido que para os reforços, a população tem descansado um pouco com relação a essa vacinação. E a gente faz esse alerta da importância de tomar o reforço. O reforço, como o próprio nome já diz, ele vem para reforçar o sistema imunológico para evitar as formas graves da Covid-19. A gente já está aí na quarta dose, que é o segundo reforço. E os estudos levam em consideração que as pessoas que estão tomando quarta dose estão aumentando em cinco vezes mais os níveis de anticorpos. Então, isso é ciência, né? Isso é um avanço muito grande para mostrar para a nossa população que a vacina é eficaz sim e que nossa população precisa estar vacinada e protegida para evitar que a gente tenha novamente aí muitas pessoas indo para os leitos de UTI, tanto de enfermaria como de UTI, chegando a óbito por uma doença que pode ser evitada através da vacinação. Então, a gente faz esse alerta para vocês, quarta dose não há necessidade de agendamento, quarta dose para a população acima de 40 anos, terceira dose para a população acima de 12 anos de idade. Nossas crianças aí, a gente tem percebido que tem muitas crianças ainda que não fez nem a primeira dose da Covid-19. E a gente pede para você, pai, mãe, responsável, que esteja atento e alerta para esta vacinação. A gente tem percebido aí que está aumentando os números de casos de Covid, de pessoas sendo diagnosticadas com Covid e por isso se faz necessário a vacinação. Vacina salva vidas sim e é extremamente importante que a gente não dê ouvidos às questões de fake news relacionadas à vacinação, porque a gente já sabe que a vacina funciona e é por isso que hoje a gente está aí nesse novo normal. Porque a vacina deu certo, mas para isso a gente tem que continuar fazendo o dever de casa e continuar com o esquema vacinal, se vacinando com primeira, segunda, terceira ou quarta dose. Qual é a documentação necessária, Fê? Pronto, a documentação necessária para a vacinação, a gente pode estar ofertando aí através do cartão de vacina. Então levar um cartão de vacina, caso não tenha, não se preocupe que no local vai ser ofertada a vacinação. Lembrar que a gente tem o Conecte SUS ou o aplicativo Vacina João Pessoa, que em caso de perda do cartão de vacina pode ser apresentado também para o momento da vacinação. O intervalo entre as doses de esquema básico para reforço, 120 dias. E o horário de funcionamento para Covid-19 nas unidades de saúde da família, que é o posto de saúde mais próximo de casa, de 8 às 11. Nas policlínicas municipais, de 7 às 17, no centro municipal de imunização, de 8 às 16 horas. E lembrar que a gente tem shopping Mangabeira, das 13 às 22 horas, na modalidade drive-thru e pedestres. Muito bem, todas as informações aí necessárias para você não perder esse reforço. É importante, como ele falou, se proteger ainda mais. Obrigada, viu, Fernando, pelas informações. E olha, só dando um panorama aqui, a gente está vendo que está bem tranquilo aqui nessa unidade de saúde da família que fica no bairro dos bancários. Está bem tranquilo aí. Acho que é um perfil mais ou menos das outras unidades em João Pessoa. Não tem tumulto, não tem longa espera. Então, é possível fazer esse reforço com tranquilidade. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.